Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal. Nesse vídeo, vamos conhecer algumas técnicas para acelerar a cocriação de uma nova realidade, através do autoconhecimento na prática, para você conquistar tudo o que sonha. Mas, vale ressaltar que as técnicas não são truques nem mágicas para alcançar o que se deseja, e nem tampouco para resolver todos os seus problemas. Elas sim auxiliam você a entender o como alcançar os seus resultados. Lembre-se de que é um processo no caminho para evoluir, ok? Quer saber mais? Então, venha comigo! Primeiramente, você sabe o que significa cocriação? Cocriar significa criar a própria realidade, em parceria com o universo, com a fonte criadora, com o todo. E você sabia que todas as pessoas têm essa capacidade? Pois é, cada sentimento, cada pensamento e cada palavra carregam consigo o poder de se concretizar, de se materializar. Quando desenvolvemos pensamentos positivos, visualizando o alcance dos nossos objetivos, naturalmente, convencemos a mente de que somos capazes de tornar esse desejo uma realidade, seja boa ou não. É importante ainda entender os três momentos nos quais você deve percorrer para atingir o que deseja, ou seja, cocriar seus sonhos, seus desejos. O primeiro momento é o da limpeza, porque para toda mudança é importante limpar. É um momento para a cura de memórias e de traumas interiores que refletirão e refletem em seus resultados, em sua vida adulta, em diferentes áreas. A limpeza e a reprogramação mental são bases fundamentais para a mudança. E como fazer essa limpeza? O Ho'oponopono, talvez o mais simples e conhecido, é um ritual havaiano utilizado pelos antigos para resolver problemas na sociedade, com base na reconciliação, curas e perdão. Busca, através da gratidão, resolver mágoas e feridas do passado, criando assim um estado de paz. Na língua original, Ho'oponopono significa cura e Pono, arrumar, endireitar. Dessa forma, podemos traduzir a junção de ambas como corrigir um erro. É um mantra, na verdade, que consiste na repetição de quatro frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O objetivo é nos guiar através de quatro etapas sentimentais, o arrependimento, o perdão, o amor e a gratidão. E funciona assim, você primeiro absorve o fato ou situação difícil, sinto muito, depois deixe explícito o que quer e a vontade de purificar tal acontecimento, perdão, passando depois pelo reconhecimento da luz, que existe no outro e em você mesmo. Eu te amo, para assim acabar se perdoando e se purificando. Eu sou grato. Mas quantas vezes devo falar as palavras do Ho'oponopono? Recomenda-se que sejam repetidas 108 vezes e geralmente é usado o Japamala. Isso porque o número 108 é considerado mágico na Índia, pois simboliza o eterno. E por esse motivo, é recomendado entoar o manta pelo menos 108 vezes. O Japamala contém 108 contas. Esse número na álgebra pura pode ser dividido por 2, 3, 4 ou 12, dando origem a Japamalas de 54, 36, 27 ou 9 contas. Na inspiração, o Tantra, respiração essa que é rítmica, feita pela boca, concentrando sua energia na respiração para um mergulho interno, a qual estima o número médio de respirações por dia de 21.600, dos quais 10.800 são energia solar e 10.800 são energia lunar. Dividido 10.800 por 10, por 100, temos 108. E qual o melhor horário para fazer o Ho'oponopono? O mais indicado são minutos antes de dormir, porque traz a pessoa para perto de si mesma, purificando e limpando as suas memórias. Mas se os traumas forem muito profundos e doloridos, talvez você precise de ajuda de um profissional, talvez um terapeuta. Terapias que são técnicas energéticas, tais como Reiki, Barra de Axis, Teta Healing, Mesa Radiônica, Constelação Familiar, Ressonância Harmônica, Aromaterapia, Acupuntura, Cone Chinês, Cromoterapia, Massagens, Yoga, Pintosas, Ondas Magnéticas, Reflexologia, entre outras, e que podem contribuir para a sua saúde, do seu corpo, seu reequilíbrio emocional. Cada uma delas tem uma técnica específica, mas todas têm a finalidade de proporcionar mais vitalidade e equilíbrio. Vale lembrar ainda que existem diversas técnicas terapêuticas que têm como princípio o holismo, ou seja, enxerga o ser humano de uma forma integral, não apenas na soma de partes distintas. E será que existe diferença entre terapia holística e terapia integrativa? Holístico é qualquer doutrina que procura compreender os fenômenos na sua totalidade, globalidade. E terapia holística, posteriormente chamada de terapias integrativas, são aquelas que olham o indivíduo como um todo, o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Existem também as terapias naturais ou terapias alternativas, como acupuntura, terapia de florais, homeopatia, fitoterapia, meditação. São chamadas de terapias alternativas os métodos de tratamento que fogem ao que conhecemos como a medicina tradicional e outras modalidades reconhecidas pela ciência tradicional. As terapias ajudam muito na mudança, na reorganização e na transmutação de todos os tipos de desequilíbrios nos campos mental, emocional, físico e energético e principalmente com medos, angústias, tristezas, bloqueios e muitos outros traumas ou comportamentos e padrões mentais. Ajudam na reconexão da alma, na reestruturação dos chakras, facilita o entendimento dos fatos pela limpeza dos campos energéticos, promove a clareza mental, impulsiona a autoestima, a alegria e o bem-estar. As diferenças são sentidas durante e imediatamente após a realização da terapia e às vezes até uma semana após o tratamento. Ferramentas? Temos os cristais que são um meio natural das pessoas fazerem a limpeza energética em seus corpos. Isso porque os cristais são partes da natureza. Muitos acreditam até que possuem um campo magnético natural que podem ser usados para curar, equilibrar, energizar nosso corpo e ambiente. Pedras como ametista ou quarto rosa, por exemplo, são muito eficazes para proteger e limpar. A roda da vida é uma outra ferramenta que já comentei aqui. É um sistema de autoavaliação original desenvolvido pelos hindus, na verdade, e que é uma das ferramentas muito simples e utilizadas por coaches profissionais para mapear como estão as principais áreas da vida da pessoa em um determinado momento. Através da reflexão há uma identificação de determinados pensamentos e sentimentos e, consequentemente, a limpeza. Também tem a técnica RPD, registro de pensamentos disfuncionais, que funciona assim. Em uma coluna, anote sempre o que aconteceu naquele dia. Na segunda coluna, descreva as situações causadoras do desconforto. E na terceira coluna, especifique as emoções, os sentimentos, as sensações. Por exemplo, raiva, medo, tristeza, irritação, suor repentino. Essa ferramenta também possibilita a autoanálise e limpeza. Outra ferramenta é a flecha descendente. Trata-se aqui de um questionamento gradual que evidencia níveis cada vez mais profundos e complexos de pensamentos, até chegar à crença central, analisar, avaliar para a limpeza dos pensamentos, observando as consequências. É importante também entender que a limpeza não deve ser feita apenas uma vez. Você deverá fazer outras vezes para a manutenção. A frequente limpeza libera o fluxo para a cocriação, porque ao limpar, você libera o caminho que veicula a manifestação. É como, por exemplo, um canudo num copo com vitamina. O canudo conduz o líquido até a sua boca em um fluxo constante. Se entupido por pedaços de fruta, a vitamina, o fluxo não passa. É preciso limpar. Entendeu? O segundo momento é o da manifestação. Existe a parte prática para a manifestação do que você deseja e ajudar a confiar em seu poder de cocriar a realidade. Muitos confundem a limpeza com a manifestação. Geralmente as pessoas querem manifestar casa, carro, apartamento na praia e muito dinheiro. Mas só conseguirão manifestar e cocriar tudo isso e muito mais depois que limpar as memórias e reprogramar a sua mente. Existem muitas técnicas como o Ho'oponopono para a manifestação, que é diferente aqui. Porque a intenção, o pensamento, durante, você limpa e veicula a manifestação. Outra técnica de manifestação é o 55 vezes 5 ou 33 vezes 3. Funciona assim. O método 55 vezes 5 consiste em você escrever o seu desejo 55 vezes no caderno por 5 dias. Vai escrevendo as frases uma abaixo a outra 55 vezes no primeiro dia, 55 vezes no segundo dia, repetindo o processo até o quinto dia. Use uma folha de caderno para cada dia, ok? Da mesma maneira, o 33 vezes 3, só que são 3 dias. Também existe a técnica do caderno da gratidão, também muito conhecida, em que você pega um caderno e todos os dias, logo pela manhã, você anota a gratidão que sente por pessoas, situações, as quais são gratas. Se parecer difícil, encontrar um motivo, comece por algo simples, agradecendo pelo ar que respira, pela sua saúde, pela sua família. O importante é que venha do coração. Também o pote da gratidão é uma outra técnica, em que todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, você escreva uma coisa boa que te aconteceu e que deu motivos para agradecer. E aí, geralmente, no primeiro dia do ano, você abre o pote da gratidão e lê as anotações com o grande sentimento da gratidão. Da mesma forma, pode ser feito com o caderno da gratidão. Também existe a técnica da visualização, a qual funciona da seguinte maneira. Você deve se imaginar alcançando o objetivo desejado com riqueza de detalhes. Quando a gente visualiza o que a gente quer, a gente dá um comando para a mente buscar aquilo. Acontece a ativação reticular no seu cérebro. O seu cérebro começa a buscar aquilo que você quer em todo lugar. Mas é importante fazer esse exercício diariamente. Buscar sentir fortemente. O cérebro não sabe a diferença, o que é real e o que é imaginário. O sentimento é o segredo. Sempre. Há muitas outras técnicas. E se você quiser saber mais sobre alguma dessas ou conhece outras, deixe aqui nos comentários, ok? Bom, o terceiro momento é o da reprogramação mental. Geralmente, a fase mais procurada é a manifestação. Mas não adianta pular os momentos. Não haverá manifestação de seus desejos se não limpar e nem reprogramar a mente, ok? Porque você precisa limpar bem os traumas e reprogramar seus padrões mentais e comportamentais para que a manifestação aconteça mais facilmente. O padrão de pensamento e a reprogramação mental é comprovada pela neurociência. Todos somos programados pela família, pela escola, pela TV, pelos amigos. Porque nossa mente cria a nossa realidade. E como fazer essa reprogramação mental? Eis aqui algumas dicas, tá bom? Afirmações positivas, também chamadas por autossugestões. A hipnoterapia, mas com a ajuda de um profissional sério, tá bom? Coaching, ajuda de um mentor, mas também com a ajuda de um profissional sério. E mudanças de hábitos importantíssimos. Também esclarecer que novos hábitos e rotinas são importantes. Outro ponto importante é que muitos querem mudar de vida sem gastar nada, nem tempo e nem dinheiro. Saiba que o maior investimento que você faz na sua vida é no autoconhecimento. Esse é o caminho para a sua evolução, para a manifestação de tudo o que deseja. Mas também é importante respeitar cada uma dessas fases, que as técnicas tenham resultado. Todos esses momentos, a limpeza, a manifestação, a reprogramação, vão te levar à transmutação mental. E consequentemente, aos seus resultados desejados em todas as áreas da sua vida. A transmutação mental aqui é o entendimento real de quem você é, porque você é parte do todo, parte do Criador. E quando se dá o seu alinhamento com a fonte Criadora, pois somos semente do todo, somos centelhas divinas. Portanto, somos e temos tudo. Entendeu? Bom, gente, é isso. Fez sentido o estudo de hoje? Quer saber mais sobre alguma dessas técnicas? Deixe aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Assim será notificado dos novos vídeos. Ressignifique e até mais!